E aí, rapaziada, bom dia! Luba dos Mambudes chegando pra mais um dia de batalha, de luta, de guerra. Hoje é os povos do norte, os povos que castigam os Mambudes. Tacamos fogo em infantadão, Pedro Gustavo. 1h e 6h da manhã. Madrugada fria, o vento desperto. Fazem 18 dias que a Renoveu nesse descolvo. Mandezinho, já começou a dar as caras ali, 5h40 da manhã. Juruba, tá enrolado nos plástico aí, ó. Tirando aquela sonequinha. Foi a madrugada toda ali, rompendo água aqui por nós. Águas paraivando, Juliana. Jefferson, um nágua paraivando, né, Jefferson? E os Mambudes dando bom dia, todos trabalhos, todos trabalhos na terra, no mar e no ar. Hoje só tá eu e Juruna. Perdão, abandonou o barco. Foi pensar com outra pessoa. Hoje... Tem 13 corvos. Vamos ver o que é que tem pra gente, se não tá arrombado, se não tem sargaço. Mas o Mambude não desanima. Mambude é guerreiro, Mambude é brasileiro. E brasileiro não desiste nunca, galera. O Mandezinho já se levantou ali por trás das nuvens. Tem umas nuvens escuras ali no pé do mar. Mas vamos embora. Chama na Calangue, a Pedra Mura, Cavalo de Pau. Hoje tem salve especial pra galera do canal que pede salve. Já tá tudo anotadozinho. Mas vamos dar logo um salve especial pra Felipe Borges, que pede salve pra rapaziada que trabalha no Lubizome, Mercosul Line. E aí, rapaziada? Salve da turma do Mambude. Rapaziada que trabalha no Aliança, no Lubizome Aliança. Charles Davi, meu parceiro. Farol de Sandomé, Rio de Janeiro. Leandro Pacheco. Vitorói. Lucas Gabriel, garotinho aqui da ilha de Tamaracá. Irmão de Júlia. Curpe Mambude também. E vamos embora, e vamos embora. Avante sempre. Semana passada não foi boa pro Mambude. Mas seria muito fraca, só sargas que sobra. Vamos ver esses palcos do Norte, galera. E de antemão, agradecer a rapaziada que tá... Se inscrevendo no canal. Dando aquela força pro canal crescer. E crescendo aí devagarinho. Já passou de 5 mil inscritos. E é isso aí, rapaziada. Vou dar uma pausa aqui pra... Pegar listinha pra dar um salve legal, beleza? Meu parceiro, Júnior Lima, da Lingribai. E Raimundo Zenha, da Kratos com Sondorias. Estão ligados na turma do Mambude. Passei o governo pra Juruba. Cacique Juruba aí, Juruba. Bando um pouquinho pra rapaziada. Tô tomando café. Tá tomando café, Júnior Lima, galera. Tá deitado. Escrevou muita pancada. No meio da bala tá agitado. Falta um fresco e louco pra chegar no Leopoldo. Beleza? A listinha já molhou, galera. Já tá molhada. Mas eu vou tentar dar um salve. Beleza? Joilson Charles, de Fortaleza, Pé de Salve. Daniel Cavalho. Fortaleza também. Daniel Cavalho, filho. O vento tá agitado, rapaziada. Onde tá legal. O dia foi bom onde. Tranquilo, brando. Você não lhe deu. O valor está agitado. Parece que na reviver-se em Norte, o tempo se transforma. É disso, o M. Costa. É da Paraíba, mas tá morando em São Paulo. Alain Rey, Salvador. Alcávio Ravani. Marcou na Oliveira, Pé de Salve, pra Joel Fogada, Contígio. Elvin, pescadão na pedra. Acabou no Rio de Janeiro. Júlio Serra, parceiro de Embarrão, com o pé do Salve, pra rapaziada da RMB. Diego Nara, Espírito Santo. Mancha Verde. É aí, rapazinha, dá um salve, porque a folha fica... só branco, por causa do vento. Lucas Cabiel, de Itamaracá, garotinho irmão de Júlia. Michael Messi, do Recife. Te entreguei todo o meu amor. Johnny Silva, Reinado de Jesus, Cainan Felipe, Ivanil da Silva, Estevam Lima, Paulo Torreira, Eudes Moura, parceiro, Marcos André, Elias e Sueli, de Aracaju. Eziel Vieira, pede um salve. Eudes Moura, Filho. Emílio, Moura, Filho. Onde não é que as pessoas, é que as pessoas, vai, herói. Pastor, toma, pastor, a cama, louca. São Paulo, capital, pastor. Pastor, tá orando pelos mamutes, faz coisa melhor, melhorar pros mamutes. Alexandre Costa, Pagno José, pede um salve pra galera de Moreno, em Garaçu, Leandro Fortunato, parceiro, Romão da Silva, Barbosa, Cururipe, Alagoas, Rodrigo Patos, Azevedo, Silva, Espírito Santo, Júnior Fó, Canavieiras, Bahia, Leivinho Jerônimo, Canoa Quebrada, Ceará, Marlisson Soares, da Infolê, Lemai, São Luís do Maranhão, A folha já rasgou, rapaziada, tá vendo, tá molhou já, e tá dentro do balde, do GPS, mas já molhou, faltam dois quilômetros no primeiro gol, Roberto Augusto, Roberto Augusto, Águias Antunes, parceiro, Joia Ville, Silvio Romero, Adena Hilton, Maranhão, Doutor Gustavo, São Luís do Maranhão, Doutora Marina Mendes, Jéssiel Vieira, perto do São Paixinho de Natal, Alaílton Júnior, Sônia Ramalho, Boja Doutor Pera, Boja Doutor Mute, Rodrigo Ribeiro, Belém, Léo Jorge, Tiago Fodão, César de Brasília, É isso aí, rapaziada, aos pouquinhos a gente vai ter um salve, a gente pegando tudo pelo copo, a gente vem da esperança do copo estar no lugar, de não ter sargaço, de não ter arrombado, que já faz bastante dia, talvez a gente pegue umas lambaste, umas lagocha graúda, para melhorar a situação do mamuto, beleza? O Lúbizom, Pedro Gustavo, mas está distante, está distante o Lúbizom, Juruba está mandando um alô para a Bahia Formosa, terra de Natal, Juruba está meio desanimado, mas eu acho que ele não vai voltar para lá não, em Tamaracá, quem chega em Tamaracá, o lugar é bom, é a terra que Adão Liga vai passar umas tregas, Minha das reformas da搭ion, urbizom, bug live, para o Fernando Miranda, Cana tape, Canaaina, JOEY, Petróleo, Amorim, Salvador, Bahia, Cachorro demolidor O quilômetro e meio do primeiro colo, rapaziada, Maico, MC do Recife, canal Sul Sem Vinheta. Salve para Maico, para quem gosta de MC. Maico está ligado, está tudo bom. Maico mandou um salve para Peitão. Juruba, Juruba está aqui, Maico. Peitão pulou fora do barco. Abandonou, deixou nós na mão. Mundo Paranói, do Rio Grande do Norte. Deusa Freire, Marcílio Silva. Josimar Batifino. Grupo de mergulho Calango. Calango d'água. Otávio Ravani, parceiro. Ari Cunha. E aí, Juruba? O irmão Muto não desanima nunca, rapaziada. O irmão Muto não desanima nunca, rapaziada. Arlan Rei, Salvador. Diego Nala, Espírito Santo. E é isso aí, rapaziada. Já largou o papel, aqui não dá para ver o rei do outro. Fica para a próxima. Se eu for me lembrando, eu vou dando salve. Beleza? O irmão Muto vai se levantando, vai esquentar o irmão Muto, que levou muita fria de madrugada. Agradecendo o pessoal que está lá, escutando as músicas de Alexandre Lim, Mambu de Alexandre Lim, o pescador que pensa que é cantor. Quem está comentando, está gostando das músicas, Mina Mia, que é a música do primeiro, da... O nome da jangada, a futura jangada, Mina Mia, se Deus quiser. Beleza? Salve para Isaac, filha de Aleio, de Fortaleza. Alain do Júlio. Rony Dantas, Moraes, Moraes, Itacoaí, Rio de Janeiro. Davi Gomes, da Ilha da Coroa do Orião. Gilberto Augusto Pereira, da Silva. Fereza Rodrigues, Rodrigo Ribeiro, de Belém. Gervásio Ferreiras. Uva Vard, de São Bernardo dos Campos. Leo Vítame, de Alagoa. Leandro Oz, de Ponta do Maitá, Salvador. Vito Santos. Isaac, Ayrton. A galera ali anda dentro do local, aquele campeonato. O outro Lúbis, o Pedro Gustavo está distante. Prepara as armas na sala de defesa do Tayara. É tiro nas canelas de sal. Beleza? Vamos nos preparar para o primeiro gol. Até aqui para lá a gente vai dando mais sábado, devagarzinho, beleza? Vamos lá. Kelsa, Bahia Famosa, primo de Juruna. Kelsa é pescador, já pescou tudo aqui para cá. A gente vai dando mais sábado. Vai dando mais sábado. Vamos lá, vai dando mais sábado. Vamos lá, vamos lá. E aqui é treino, gente. Vamos lá, tembinado. É só alegria. Deus abençoa. Que trabalho. Beijo no coração do povo brasileiro. A Tua de Futa do Mute. O Lúbis está preparado para o Balacarro. Pega para a galera. Primeiro gol, esse gol, eu andei três milhas do norte mais para o sul. E a gente está arretando os gols para ver se é melhor de pescaria. E vamos ver o que nos prepara aí. Hoje é 31 de junho. 2022. E aí, Juruba. Último dia do mês. De junho. Esse mês é venta muito na ilha. Águas paraibana, rapaziada. Rapaziada da Paraíba, os mambutes estão aqui. Águas paraibana. Mais mambute forte. A cadeira dos mambutes de pescador é para o Brasil todo. A gente vem na esperança do povo não estar arrombado, galera. Que está no lugar, não está arrombado e não ter sargacho. Porque se ter sargacho, não pesca bem. O vento é leste, onde estava a terra alto do sul, hoje o vento é leste. Embarrando para o norte. Hoje o mundo inteiro. Já ganhei de novo. Onde a gente pergunta, quando a gente pega os covos, é assim, rapaziada. O povo está lá embaixo, na Roussega, com a garoteta, se pulando o povo. Uma corda de 30 braças. Uma braça dá 1 metro e meio. 30 e 35 braças. Geralmente o povo, nessa profundidade, é 50 metros de corda. E a gente arreia outra Roussega, para mim, arrastando, pegar na corda do corpo. Na corda do corpo. Quando engalha lá, a garoteta tem umas patas já preparadas. Aí engala na corda, aí eu puxo a corda, para depois puxar o corpo. E a gente marca no GPS, galera, os covos. Hoje o pancadão vai descansar, porque eu tenho que me ligar, para puxar o corpo. Mamute agora de dois. Mamute agora de dois. Cacique e juruna, não foge da raia. Tempo melhor de virão, galera. Tem que ter esperança. Não devemos desistir nunca, nem desanimar. Buscazinha no fundo, que a gente vai colocar, quando chegar em casa. É vina minha, rapaziada. E a gente vai se lembrando da jangada. Deus queira que os povos estejam no lugar, tudo direitinho. E a gente vai se lembrando da sua vida aqui em cima. Para o amor, para o que tem valor. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.